Estudantes de design participam em Florianópolis da Semana da Animação, promovida pelo SENAI. O mercado de animação no Brasil vem crescendo nos últimos 10 anos. Só na grande Florianópolis já são 5 universidades para quem tem interesse na área. Além de palestras e oficinas, os participantes vão produzir trabalhos inéditos e concorrer a prêmios.